Felicidade Felicidade Pra ver de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade 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 É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade Felicidade É saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade Acordar do seu lado tomar um café reforçado depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano colar no show do Caetano Cadar ou dar até o dia raiar Felicidade É um fim de semana Curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar Felicidade 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 Saber que eu tenho seu amor Felicidade Eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço 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 Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço 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 Eu agradeço